Ok, isso é no Limit Mais uma vez, Bruno Agora para-me, ah, se conseguires Século XXI, século XXI Estas são as meninas do século XXI Século XXI, século XXI Assim são as meninas do século XXI Querem tudo, mas tudo, mas tudo não o têm Ando no salto de saltos para mostrarem quem mandar Cabos aportados que até pedem-me ajuda Os rapazes olham e dizem, estás numa loucura Eu dou-te a cura, dou-te o vinho para a carola Que já rola nessa hora, queres beber mais uma chala Bebes por beber ou bebes por diversão Não te metes nisto, isto é uma competição Já não digo nada, tens a cara toda achatada Olhas-te ao espelho e estás modificada Não te reconheces, é normal Pois estás drogada, dedo, cara lavada Escutas uma pedra que nem tem força tens Estás por ti, estás no além Ela fala-te ao ouvido, tu não resistes Mete a mão na perna e já te vistes Alcama carola nessa gente que é jovem, ah Alcama carola que é a gente que é jovem, ah No limite Século XXI, século século XXI Estas são as meninas do século XXI Século XXI, século século XXI Assim são as meninas do século XXI Bel no decote Saia para que esse se vê o pacote Um metro e setenta com saltos bonitas com base Um tempo vazias, sem princípios, sem classe As meninas de hoje em dia Procurem todo o lado Alguém que tenha guita Alguém me dê um beijo Alguém me apalpe Alguém que me chame e me leve no seu bote Alguém Seja quem for Elas querem é comer Mais um choço ao sabor Se isso fosse um livro era de ficção Porque elas querem pila e não se ficçam Olhando-te nos olhos e te surra Na sua mão esquerda tiram o anel e dizem Hum, podes metê-la, para de conversa Conversa para quê? Eu dou-te três dedos e já queres perder os três Três vezes te disse, tudo vi, isso é triste Tremeste e riste, olha para ti não existe És inútil, és só diversão E de ti só gostaria noutra versão Século XXI, século, século XXI Estas são as meninas do século XXI Século XXI, século, século XXI Assim são as meninas do século XXI No Limit Bruno, Bruno Assim são as meninas do século XXI Algumas Sessões Pesso No Limit No Limit